Graças a Deus, aqueles que tem fé resolvem mais rápido todos os problemas que tem, não porque rezam, mas porque aquele que tem fé não se desequilibra, não se altera, confia numa presença invisível que o mantém em paz, em equilíbrio e ele sabe que o mal, o mal não consegue subsistir, o mal só existe porque nós o alimentamos, o alimentamos com os nossos sentimentos, com as nossas palavras e presta atenção ao que você fala de si mesmo, presta atenção ao incentivo que você dá a você, presta atenção aos moldes que você cria para a sua vida, tudo aquilo que você diz que vai ser difícil resolver, o seu cérebro, o cérebro, ele vai ter dificuldades para assimilar qualquer tipo de ação que você deve tomar para resolver as coisas. Por que o medo? O que é o medo? Insegurança. É o que você não sabe, ou que você não faz direito, ou que você não confia que você saiba fazer direito. O que é a depressão? Insegurança. Insegurança de si mesmo, das coisas que você quer, mas não tem condições de fazer. Daquilo que você sonha, mas não está apto para fazer. Todas as coisas podem ser resolvidas quando você começa a superar os limites que estão em você. Qual é o seu medo? Enfrente-o. Como você vai enfrentar o medo? Obtendo conhecimento, se preparando, fazendo o que é certo. Como se afasta o mal? Usando do tempo e do conhecimento que você tem para que o bem que há em você consiga se expandir. E o que é essa expansão? A expansão vem através de sua vibração. Do seu olhar, da sua presença. Em como você se apresenta. Do jeito que você se cuida. Do jeito que você fala. Preste atenção para que você conheça as pessoas. Diante do que as pessoas querem transmitir a você. Há pessoas que não conseguem olhar nos seus olhos. Há pessoas que querem impor a sua autoridade. Falando cada vez mais. E ficçando em você insegurança. Para te dominar. Há pessoas que usam do conhecimento para influenciar você. E fazer você acreditar que tudo é fácil. Fazer você acreditar que ele possa ser o salvador da sua vida. Quando você obtém conhecimento. Você conhece a personalidade que você tem. Você sabe da sua capacidade. E você sabe do que você é capaz. E do que você não é capaz. Você pode aprender. Não existe limites. As limitações que impõem sobre nós. O tempo que você tem. Para mudar a sua vida. É você quem determina. As coisas não são como Deus quiser. A sua vida não é como Deus quer. Está como você criou. Está como você fez. Deus. Deus é amor. O amor quer que você seja feliz. Que você vive em paz. Que você seja melhor. Que você tenha saúde. Que você tenha alegria. Que você tenha paz. Deus é amor. Então Deus quer isso para você. Se a sua vida não está assim. É porque ainda há algo em você. Que precisa melhorar. Se as coisas não estão fluindo. É algo que você ainda precisa fazer. E o que é que você precisa fazer quando não sabe? Busque no evangelho. Debruste-se sobre o evangelho do Cristo. Não como uma literatura. E observe-o como o Cristo agiu. Como ele agia diante das situações que impunham na vida dele. Diante das armações que faziam para tentar pegá-lo no contrapé. Para tentar influenciá-lo a agir contra as leis. Quando você é assediado. Quando as pessoas estão do seu lado. Presta atenção ao que elas falam. Como elas agem. E presta atenção ao que você vem fazendo. Como se alcança a prosperidade. Prosperidade é você. Não é alguém que te dá. Você é próspero diante do que você é. O quanto você investe em você. O quanto você incentiva você. Por que você parou de estudar? Não dá? Tem certeza que não dá? Tu acha que tudo é muito caro. Mas o quanto vale a sua felicidade, a sua vida. E as coisas que você quer ter. Ou você acha que você já passou do tempo. Que a idade já não lhe permite mais. Quem disse isso? Pois o que você aprende. Você não esquece. O que você não faz numa vida. Você vai continuar fazendo em outras vidas. Mas você quer que a sua vida melhore agora. Então melhora a sua vida agora. Todas as coisas para darem certo. Começa com uma prece. Começa sempre a cuidar da parte de Deus que há em ti. Nós sempre dissemos a todos. Em todos os lugares que nós íamos. Todas as cidades. Onde nós iríamos fazer o nosso trabalho. Primeiro lugar que íamos. A igreja. Fazer a nossa prece. E nós nem podíamos entrar. Nós nem entrávamos na igreja. Nós não ficávamos amaldiçoando ninguém. Nós ouvíamos as lições. E agradecíamos. Nós não estávamos ligados ao mal no ser humano. E sim a essência divina que vinha através das palavras do Cristo e na representação do que a igreja trazia. Quando você cuida da parte espiritual que há em você, quando você faz isso em todos os lugares que você vai, faz assim no seu trabalho. Agradeça. Faz uma prece. Lembre dos ensinamentos do Cristo. Você vai viajar, faça a mesma coisa. Você vai se mudar, faça a mesma coisa. E vá trabalhar. Você é bom no que você faz? Ou você faz mais ou menos? Você é feliz no que você está fazendo? Você é feliz na profissão que você tem? Se não é feliz, escolha uma profissão que te faça feliz. E não é só isso que você pode fazer. Não existem essas coisas. Os limites da vida que impõem nós somos nós mesmos. Não espere que os outros vão entender o que é para você fazer. Não espere que os outros vão aprovar o que você quer mudar na sua vida. Não deixe que o medo dos outros, a insegurança dos outros, prejudique você. Quando nós falamos para vocês estudarem, cuidarem da fé, é para que o que você representa seja bom. Para que as pessoas gostem de você. Para que as pessoas respeitem você. E para que você se ame. Você se vê todo dia? Você se olha no espelho todo dia? Você prestou atenção em como você saiu da sua casa? Se você sai de qualquer jeito, todos os dias? Você leva a sua vida de qualquer jeito todos os dias? Mas se você se prepara bem para ir aos lugares que você quer ir, você vai ser visto, você vai ser notado. Se você quer ir trabalhar, quer um emprego, você não pode ir de qualquer jeito? O que você representa? O que você representa? Um fracasso? Ou quem quer vencer? O que você vai falar? O que você vai falar durante os processos seletivos de trabalho? Você vai lamentar a sua vida? Vai falar mal do outro trabalho? Vai falar mal de onde você saiu? É onde você começa a cometer erros? Não se deve falar mal de onde você está, por onde você passou. Mas cada um deve aprender a valorizar tudo o que lhe foi dado. Entenda uma coisa. Quem é fiel no pouco é digno de ter o muito. Mas quem não sabe cuidar do pouco que tem, o muito, só desperdiçará. Não é assim que você faz com o seu filho? Você enche o prato dele? Você não fala para ele, pega pouco, se quiser pega mais? Para não haver desperdício? Mas o que você faz em relação a isso na sua vida? Você cuida do pouco que você tem? Você agradece a casa que você tem, por menor que seja? Você agradece o trabalho que você tem, por menor que seja o salário? Ou aquilo é ruim? Você vive reclamando o tempo todo que ganha pouco? Mas não faz nada para apresentar um resultado melhor. Você quer primeiro receber? Para depois mostrar o que você é? Se coloque do outro lado. Você faria isso aos outros? Assim cada um vai, criando as expectativas do futuro. Só existe futuro para aqueles que cuidam do presente. O que você é agora, é o que vai refletir no seu amanhã. É o que você cuida de você agora, que vai representá-lo no amanhã. Por isso, o Cristo disse. A cada dia, já basta o seu mal. Olhe os lírios do campo. Não fiam, não tecem. Mas eles são o que são hoje. E eles sabem que amanhã será lançada uma nova semente deles na terra e novos lírios surgirão. Quando você crê em Deus e faz a sua parte, nada te falta. Mas se você não cuida da parte de Deus que há em ti, você está sempre com medo, sempre inseguro. porque a sua cabeça não está preparada para o amanhã. Cuide para que você fique bem hoje. Sempre cuide bem de você hoje. Valorize-se. Lembre-se. Seu cérebro lhe obedece a comandos. Se você começa a se menosprezar, todo mundo te menospreza. Você se isola. Se você fica falando que você não vai aprender, você não vai aprender. Se você fica falando que é difícil fazer, você não consegue aprender. O impossível não existe. Está dentro de você. E você tira a hora que você quiser. Você pode aprender qualquer língua, se você quiser. Você pode aprender qualquer profissão, se você quiser. Você pode ser qualquer coisa que você queira ser, desde que você queira ser. Ninguém é bom sem que consiga se manter nesse estado. Ninguém. o fator da vitória é você. O que você quer para a sua vida? Nós podemos ajudá-los. Nós podemos ajudá-los. Se você deixar. Tem alguns que estão com problemas. Nós ensinamos como se curar, mas não fizeram nada até hoje. Continuam com o problema. e vão continuar com o problema. Porque não mudam. Nós conhecemos a natureza, conhecemos os elementos, nós sabemos utilizar da influência do sol, da lua. Para muitos, isso é besteira. Mas se tirar essas vibrações do sol e da lua, você se perde. Não há vida. E tão importante que isso é. Nós conhecemos as águas, conhecemos as plantas, nós conhecemos as flores, nós conhecemos a magia, nós sabemos trabalhar essas magias. Ensinamos a fazer, mas muitos não fazem. Muitos já chegam para nós e já falam, olha, eu quero que você mude a minha vida, mas eu não posso fazer nada. Chegam e falam, eu quero que a minha vida melhore, mas eu não posso fazer nada. Nem a minha fé eu posso testemunhar, porque em casa, na minha casa, existe outra crença, ou seja, a sua fé é nada, a sua crença é nada. Porque a sua crença é para você. E você é nada. e vai continuar sendo nada. Você quer mudar? Você tem que mudar. Agora, enquanto os outros fazerem isso com você, você vai continuar como está. Não vai conseguir mudar a sua vida. Só vai lamentar, lamentar, lamentar. talvez quando você acordar, você já estará partindo para o mundo espiritual. Aí, você vai lamentar que perdeu tanto tempo lamentando das coisas enquanto você poderia mudar. lembre-se, Cristo disse, vós sois deuses. Você criou o seu mundo. Você criou a sua vida. Você criou o seu destino. Você cria tudo. O que é que você está criando para a tua vida? O que é que você quer para a sua vida? nós podemos ajudá-los. Se você deixar. Porque você nunca pode ser obrigado a nada. Tudo que você faz obrigado não gera expectativa de prosperidade. Tudo que você faz consciente com boa energia vai gerar para você a prosperidade que você quer para a sua vida. os que apostam em si mesmo vencem. Os que têm medo de apostar no que são não saem do lugar. Deus bendiga. Obrigado. 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 Obrigado.